Moradia, meio ambiente e mobilidade urbana foram destaques na audiência pública da revisão do Plano Diretor Estratégico no último sábado realizada pela Comissão de Política Urbana na Zona Sul da cidade. A apresentação do projeto foi feita pela representante da Coordenadoria de Planejamento Urbano, Eliana Artigiani, que apontou os ajustes que estão na revisão do Plano Diretor Estratégico, entre eles a regulamentação das zonas de interesses sociais, eixo de estruturação urbana, outorgo onerosa do direito de construir, instrumento de regularização fundiária e política de saneamento ambiental e mobilidade. Na verdade a gente trouxe não só uma explicação, mas a apresentação do que realmente está sendo proposto de mudança, daquilo que a gente tem vigente no Plano Diretor e daquilo que pode vir a ser com a aprovação do PL. Essa apresentação é bastante importante, não só agora que a gente está aqui na Câmara, mas todo o processo participativo que foi feito pelo Executivo durante a revisão, é importante porque traz para a população essas questões que são relacionadas ao Plano Diretor e também ouve a população em relação àquilo que eles entendem como problema na cidade que a gente precisa melhorar através da lei. Preocupado com a qualidade da água e o ecossistema da Represa Billings, o diretor da entidade OECO-Cinetia se posicionou contra a implantação de um atracadouro na Represa. O atracadouro vai destruir uma grande área verde, cerca de 20 mil metros de área verde preservada, vai desapropriar muita gente, com isso vai vir uma devastação da própria fauna que não vai existir ali na região. E aquele braço da Represa é o corpo central 1 da Billings, é o braço mais poluído que nós temos da Billings, onde recebe toda a reversão do Rio Pinheiro. O Rio Pinheiro cai ali. Então, são 20 metros de manto fecal até chegar ao fundo original da represa naquela região. Hoje, esse manto fecal está parado no fundo da represa, porque não tem movimentação de água, mas com movimentação de barcos, esses barcos vão acabar movimentando ainda mais essa lama fecal que está ao fundo da represa hoje e vai misturar essa lama com um pouco de água boa, poluindo ainda cada vez mais a nossa represa. Outro tema abordado durante a audiência foi a questão da mobilidade urbana. Os moradores reclamaram da construção de corredor e terminal de ônibus na Zona Sul. O terminal está sendo feito fora do local correto, em dois quilômetros, o terminal se chama Jardim Miri, e eles estão querendo pela quinta vez agora desapropriar o Jardim Prudência para fazer o terminal. São 400 pessoas diretamente que serão desempregadas já de início com esse projeto. Não fomos consultados em momento algum se a gente tinha interesse, se achava adequado ser feito o terminal nesse local. Não teve estudo algum. Simplesmente no último dia 17 de março foi assinado o decreto, tornando o nosso ponto comercial como utilidade pública. Já o representante do Conselho de Cultura de Paz e Meio Ambiente do Campo Limpo pediu para que as autoridades municipais preservassem áreas verdes nas periferias da capital. Nós temos na região do Capão Redondo, Campo Limpo e toda a periferia de São Paulo uma ausência muito grande de parques. São pouquíssimos parques. E as últimas áreas verdes que nós temos nessas regiões estão sendo totalmente invadidas por construções irregulares. O que é importante, gente, no nosso território? Ter mais áreas verdes. A gente precisa ter as áreas verdes preservadas, as áreas readequadas, readensadas da forma correta. É claro, com a moradia social, com a moradia regularização fundiária, onde é necessário ter a regularização fundiária. E a regularização fundiária foi a reivindicação da Alciete durante a audiência. Então, quando eu peço a regularização é porque a gente tem um interesse, porque a gente tem a dignidade, né? Porque eu tendo a regularização da minha casa, eu tenho uma escritura, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho saneamento, eu tenho a pavimentação, a urbanização desse bairro. Quando ele está irregular, a gente não tem nada disso, ou quando tem, é precário. Uma audiência bastante completa, uma grande participação popular, muitos presentes, muitos inscritos. Eu acho que os temas aqui foram bastante plurais. Discussão sobre o terminal de transporte hidroviário, sobre o terminal Jardim Miriam, sobre o corredor Sabará, que é uma demanda recorrente, questões habitacionais, questões de desenvolvimento. Foi bastante importante para contribuir com a elaboração do plano, pensando aqui no eixo sul da cidade de São Paulo. Com certeza, tudo que nós tivemos de contribuições aqui serão encaminhadas de alguma forma ao Executivo. E o que couber nessa revisão intermediária do plano diretor, nós trataremos aqui da melhor forma de fazer essa síntese do assunto. Faremos aí o melhor trabalho para essa síntese, junto com todos os vereadores aqui da nossa comissão.